Fala pessoal, beleza? Franz Rezende, olha o Willian lá, tá com o vergonha de aparecer no vídeo anterior Pessoal, seguinte, primeiro, o vídeo anterior a gente falou sobre o alinhamento, né? Não inverter o sentido e ter as duas referências pra você tirar o esquadro Parede principal, parede secundária, né? Agora a gente vai galgar as peças pra ver os recortes que vai dar aqui, o tamanho e tal E vou mostrar pra vocês como que a gente fez aqui, beleza? Bom pessoal, aqui na nossa casa vai um piso 73x73, retificado Esse piso é um piso em out, premium colido, 73x73, topzera, cinzão Aqui a gente colocou duas fiadas, né? Já esticou a linha, esquadrejou, como a gente comentou com vocês, ó Já tá com a linha esticada aqui, duas peças aqui na porta também, ó Depois que você fez o esquadro, você tem que ver onde vai dar os recortes, né? Por exemplo, aqui a gente pegou as peças, galgou E aqui vai dar um recorte, ó Razoável, tá? Um recorte não muito pequeno E esse recorte ele vai correr a parede externa, a parede da sala no fundo aqui, ó Aqui vai móveis, vai sofá Então aqui vai ficar bem escondido, ali vai ser o painel da TV Ali é peça inteira, aqui é peça inteira O recorte ficou naquele canto lá E de lá pra cá, pessoal, a gente veio galgando as peças também, ó E aqui na porta também deu um recorte razoável, tá? Esse é o tamanho do recorte que vai dar aqui, ó Bem razoável, bem grande Então tá topzera demais, tá? Aí, a partir desse alinhamento ali A gente vai entrar com esse piso pra cá, ó Aqui é corredor, quarto Quarto, quarto e quarto, tá? Então aqui tem três formas de definir essa paginação, tá? Como aqui é peça inteira, a gente pode virar a outra peça aqui Então a gente vai tirar um pedaço dessa aqui, tá? Você pode dividir o alinhamento central aqui Ter um recorte igual Tirar um pedaço aqui E fazer um acabamento com a lixa brilho d'água Ou eu posso começar com uma outra peça inteira aqui E fazer uma soleira com o próprio piso Com esse próprio piso aqui mesmo, ó Dá pra fazer uma soleira, colocar aqui E começar com outra peça inteira Então tem três formas de fazer isso aí E eu ainda não decidi o que eu vou fazer O que vocês acham melhor? Colocar uma peça inteira aqui Uma peça inteira lá e soltar uma soleira Vim com essa peça inteira aqui E virar outra peça aqui Inteira Porque ela vai estar cortada do lado de lá, né? Ou Fazer um alinhamento central aqui no corredor Dar dois recortes iguais E tirar a diferença aqui no encontro dessas duas peças Que seis lá estão melhores, pessoal Então é isso, pessoal Nunca comece o piso sem saber o tamanho dos recortes Vai começar o piso aqui Esquadreja primeiro Depois galga Pra ver o tamanho das peças Você vai dar uns recortes legais Se não Porque se chegar ali depois no final Dá um filetinho aí Ai, dói, hein? Beleza, pessoal? E fico aguardando a resposta de vocês Deixa nos comentários O que vocês acham melhor Pra mim fazer aqui Dois pisos inteiros Dos dois lados de uma soleira no meio Virar um piso aqui Encostando no inteiro Tirar um pedaço Ou alinhar o alinhamento central do corredor lá Deixar dois recortes iguais E tirar a diferença no inteiro aqui Beleza? Fico aguardando a resposta de vocês E já sabe Quer fazer tudo isso aqui Na sua casa Sem pôr a mão no bulso Sem contratar ninguém Você mesmo enfiando a mão na massa É só entrar aí Se inscrever no nosso curso Além das aulas Que eu te ensino a fazer tudo o que eu faço E eu ainda te dou assessoria por WhatsApp Sempre que você precisar tirar suas dúvidas E se você já trabalha com construção Que é aprimorar seu conhecimento Também faz o curso com a gente aí E você vai gostar pra caramba Muitos passo a passo detalhados Com todas as técnicas Que eu já pratico há mais de 20 anos Aí no acabamento Beleza? Mais uma vez curta Compartilha os vídeos Deixe seus comentários Novos comentários Se tornam novos vídeos Fui! Muitos Muitos Muitos